Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado. Ah, essa escola belga tem grandes jogadores e Axel Witzel é um deles. Jogador muito inteligente, forte, se impõe bastante e é um jogador que eu gostaria de ver no meu time. Olha que bola! Aí tem que tá pico pra frente pra tentar sair dessa marcação do aniversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. E perna esquerda despacha a bola pro campo de ataque. Pé direito, deu o tapa! Olha que bola, rapaz! E aqui tem falta! Tem bola rolando no esporte interativo na TNT, tem bola rolando no Facebook do EI, tem bola rolando no EI Plus. Todos os jogos da Champions pra você. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, a bola rolando no EI, tem 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 bola rolando no EI. GOOOOO! 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 O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva, uma beleza. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Quase metade dessa primeira etapa já, hein? Quase metade. Bota na frente. Pixel. Pixel. Toma ele bola despachada para o campo de ataque. Eu tô aqui de cabeça! E cabeceou mal, errou a cabeçada. Olha que bola, rapaz! Toma ele bola esticada. Vai para a jogada de fundo. Pixel. Fim de papo quinto, primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores estaticamente de posição. Eu nunca pensei a coisa assim. Na verdade, vocês já estão jogando a equipe. O jogo é um05. E o ovo a corretinha. E a lógica do jogo. E a fã. 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 Pé direito, rolou! Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele! Olha que bola, rapaz! Bola pra linha de lado! Olha a bola por elevação! A ideia foi ótima, a visão de jogo também, só faltou acertar o parça! Olha o lançamento! Conseguiu tomar a bola limpo! Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera! Olha o perigo! Tem a pancada! Que jogada! Que jogada! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol, não! Vai despachar essa bola pro campo de ataque, top de pico pra frente! Amanhã tem mais Champions! Já vou dizer pra você, porque amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo, na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI Plus! E agora, hein? Pra apostar a corrida! Totózinho por cima! Fez a ligação rápida! Tem um tapa! Tomei velocidade! Toma bola! Cruzamento! Ficou assustado ali o zagueiro, não quis saber ele brincar, não! Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol! Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. O Totózinho por cima. Bota na frente. Olha que bola, rapaz. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom, precisa jogar um pouco mais na frente, ter mais ousadia. Bota na frente. Deu bom, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Bola para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Bota, afasta o perigo lá de trás. Vem a pancada. Não há tempo para mais nada, levanta os braços, o atro, fim de jogo. O time teve todo o segundo tempo para reagir, mas ficou mesmo na derrota por 1x0. Não tem mais jeito.